E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RivaSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui do canal RivaSoloHD, então bora fazer o seguinte rapaziadinha, bora reagir a essas batalhas absurdas, bora! Se você não quer aprender, é na base do bater que esse moleque é doutrino, faço a levada eu te ensino, não é mega seno eu vou tocar no mega sino, é, mano eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino, e você joga o do bicho, se é que joga posse, joga dinheiro no lixo, é, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem é um capricho, eu caprichei em cada levada em Guarulhos, faz 4 anos né mano, é, quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decorando, é, o JP, tipo eu aprendendo e eles ensinando, eles falaram de vôo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Eu não sei, mas eu nem fui um surpreso, ele te ensinou, e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso, percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso, tá fudido, eu sou o quilos mortais, mas sua levada acima do peso, Uou, 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 uou Cê tá enfrentando a nova aposta do ano! Cê tá enfrentando a proposta do ano! Eu tô um pau, é nesses dois coltão! Vou mostrar pra você que tem a nova geração! É o confronto de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando? Muito engraçado, você fala de cassino O pote do JP, hoje eu que tô caçando! Excelente, caralho! Excelente, caralho! Pô, 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 pô! Cê voltou pra casa e é bolado! Volta pra casa e é bolado? Sabe eu vou fazendo improvisado? É que infelizmente cê sai amassado! Hoje vai ser difícil, chama um elta de jurado mas cê fica... Cê tá ligado, nego, vou ser um zé! É que você se avacalha! Pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar a batalha! Pô, 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 cala tua boca! Calma, mano, que é minha vez! Cê já tá ligado, nego, agora vai virar freguês! O newbie colocou o oclean, vai dançar que nem tem polho! E por quê? Não quer olhar no olho! Acho que não! Acho que esse cara infelizmente vai parar no chão! Porque infelizmente a sua rima me irrita! Não é com cabelo azul que cê se torna com a dividida! Dividida! Calma, nego, sua guia é escrita! Pô, pô, pô! Cê já tá ligado, eu já causo seu fim! Pô, pô, pô! Certeza mesmo que cê é o mais forte, zayajin! Pô, pô, pô! Decorada! Agora fui um queijo rubro e um queixada! É muito foda, pode vá! Vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar, porque eu não tô na aldeia! É, vou esticar, porque sua rima é feia! Você não compete, falou que é 777! Mas para vocês, sem isso, eu fui o 666! Cê tá ligado que isso aí me é sem critério, sem critério! Já ganha dele na nova que eu mostro pro seu que é a velha! Eu falo só em geração! Vai! Agora é a vez do meu irmão, então ei! Tinha maçãs e exclusão! Você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão! Então não vem me encarar com esse olho! Quem vai na cabeça dos outros se torna piolho! Ele se achou bom, ele se achou bom! Você como o Jamorel, o JBL, o Leblon! Eu sou Leblon! Eu sou Leblon! Realmente, porque na praia cê faz um som! E eu nunca errar o dom! Eu tive que parar pra vocês ser o rei do flow! Ooooo! Ooooo! Dois, dois, três! Dois, 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 um! É a Maria que mata MC! Acabei de ouvir tão firmeza! Vou trazer prova disso nesse frio! Então, o questionamento que eu faço aqui Cê vai me matar de quê? De Gebrinando, gente tá no Winga! Vou te matar de Gebrinando igual a bomba dos Coringa! Cê vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa. 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1, rima! Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine. Entendi, essa é a Maria que não vive, assiste filme. Eu mando a realidade, verso, converso, ataque, resposta de verdade. Não, parceiro, eu faço improvisação, minha vida é rima. Ela não é de atuação, mas atuação de mão da ima, mal que se fudeu. Cê não percebeu, já era crau que cê perdeu. No momento, achar que cê era boa, eu perdi muito meu tempo. Mas não sei nada, na essência, eu perco meu tempo e você ganha experiência. Não é minha vivência, não é por você, porque Tchonel é falta de inteligência. Mas cê entendeu realmente essa bosta, cê perdeu muito tempo mandando essas imabosta. Mas pra quem tá moscando, eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos. Nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos. É a pessoa que rima. Por isso mesmo que eu venho aqui, faço chacina. Só que, parceiro, eu venho e mando meu free. Pelo visto, cê esqueceu o que é ser um MC. A noite, pai, satisfação de sambar. E por isso, nesse momento, mano, eu infelizmente vou ter que te matar. Tá ligado, mano, a sua terceira final não ganha porque eu vim. Cheguei em três final seguida, não é tanta hora por causa de mim. Sem maldade, mano, eu te bato de fato e agora você vai morrer. Um bagulho magrão, cê tá ligado o quê? Eu vou ter que te dizer. Uma satisfação de sambar e cê é meu irmão. Como Jesus, que é filho de Deus, te respeitar é cumprir a missão. Então, eu demonstro respeito, mesmo assim vou te bater. E de fato, meu mano, me encarando, hoje você vai morrer. A face da morte tá na sua frente, face da morte tá na sua frente. E tu é o melhor parceiro do terceiro, cê vem com o sangue quente. Boa noite, meu filho, eu tenho um bagulho pra me falar pra você. A minha missão é diferente da sua, aqui eu vim pra matar cê pra morrer. Batalha que não tem espaço só pra trocar o elogio. Sem demagogia eu já tô ligado, mas mano, eu mato que é com sangue frio. Cê tá ciente que nós tá pela terceira final seguida aqui na Norte. Não adianta, parceiro, você chegar com a banca forte e rimar só suporte. E também não adianta você vir com essa estratégia de começar calmo. E depois, quando volta pro cê, ele fica rimando todo bravo. Ele vira pra galera, ele chama a atmosfera toda pro próprio lugar. Porque ele gosta mesmo de chegar na rima e poder apelar. Mas meu parceiro, o primeiro round começou e eu tô calmo e devagar. Quando ele voltar, eu sei que cê ataca, mas pode vir que eu não tô nem pau. Bate em pau com a batalha da Norte. É só... Pode bater agora que isso daqui compensa. Você falou que nós ia correr. E volta em pau, cê correu na seletiva de imprensa. Nós não vai correr não, mas calma que eu te mato que eu tô na improvisação. Se eu fosse correr, eu tô tranquilão. Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. Isso é verdade. Eu tô rimando hoje a cara da comunidade. O Yuki, pra mim, é o Playboy. Cê tomou com o Mr. M, tá ligado? É o anti-herói. E agora você tá correndo, Playboy. Cê não atacou porque tá correndo. E aí, eu mostro que você é consequente. Agora me chama de batia na minha frente. Tá com cara de bunda agora? Esses ex dos MC, eles só decoram. Deixa eu te dizer, vou te bater. Cê fecharam com o mano errado e cê vão se fuder. Se fuder aqui no Brasil. Cê maldade faz isso no MT de trio. E cê maldade, eu faço rap aqui na linha. É tchau para os Playboy que nós é o trio da família. Pela, 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 pela. Não entendi o Free. Ataque pro melhor, só atacaram o Liu Vi. Por isso, que agora cê vai se fuder. Se xinquei eu sou batia, você vai fazer o quê? Vai deixando o like e se inscrevendo aí, rapazada. Liu Vi tá amassando, hein? Só bora. Tá deixando o like. Tic Tock, eu não entendi. Eu acho que ele nem é MC. Esse cara nem de V está aqui. Desenrola, bate e mata os MC. Esse que é o esboço. Sabe que eu não tô no fundo do poço. Eles rimam mal e foi só o esboço Tic Tock não. Porque o coit é no pescoço. A gente tá na norte. Excesso de punch contra o excesso de suporte. Pedro Drinck tá mó pra belizinha tá forte. É que deu errado a cirurgia de simbose. Ele atacou, mas pagou de cuzão. Falou que é racista, mudou pro meu irmão. Não, você é vacilão, digo que não. Foto nos racistas e adversários sem educação. Faz barulho, batalha da noiva. Tá no tric, que é o quê do tric? Até o quente cai num doxilique. Cê tá ligado? Nós não decora, nós não era o corredor. Quem saiu correndo agora? Eu não saiu correndo. Agora vai se fuder. Eu tô na sua frente. Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor. Ele é uma piada. Eu vou sair correndo da merda da sua decorada. Cê não... 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 Cê. Então pode ir pra escorto, agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro o Coy, que eu vou te dizer O praga é preto quebrada, não playboy igual você De novo, de novo Mas você tem coragem, você não tá vendo o que você tá perdendo E é por isso que são a fia Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele cita os outros, depois eu que sou a ocursão Primeiro você é um escorto, e não exerce confusão Falou até do meu erro, no meu erro hoje eu peço o peitão E o que atirar no irmão é atirar sua pedra e ficou defamado Não, eu não escondo a mão, eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão, nessa vida você não desalto Sabe por que? Respeito, chamo eu do improvisado Eu só arrependo o preto, ele fala que é o sabota de delineado É, pode ir pra rapaz Ele nem passa delineado, a namorada dele não faz Ele fala até que é o chamoel, é por isso que monta um chacota Chamoel com siri na cabeça, o autor da sua derrota Bate palma pra velha da Norte Tá ligado? Escutar você rimando sempre me dá sono E me dá tédio, só rima não é remédio Hoje minha rima é louca, viciante, te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda, geral se emociona Ele rima, parece que tão em coma Cê tá entendendo? E eu vou além, aí tô preso É só rima aquilo que te convém Aquilo que me convém, aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim você desanima Eu rimo, eles ficam em coma, faço canções É que as minhas rimas tem parado, corações Ah, por isso que eles tão dentro do hospital E é por isso que agora cê vai passar mal Sem vontade eu não engano Rimou, mas alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando? Tio, quando o papel se inverter Ele vai ver que o mundo tem muitos a nos dizer De qualquer forma tem que compreender Rima para coração, ela pulsa o sangue para bater Tudo bem, mas vá semele Que quando os papéis não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema, esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter, hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter, no meu quarto dentro tem quatro Não tá entendendo? É o Jardim das Flores Aqui quatro alunos, aqui quatro professores Quatro professores, sem maldade a peste Hoje os alunos vão ensinar os mestres Cê não entendeu, animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu? Mas não consegui entender Vai ensinar quando saber que ainda você tem muito o que aprender De qualquer forma essa é a caparada Quem pensar que sabe muito no final não sabe nada Só sei que nada sei Ideia burra Unica coisa que eu sei é que levou uma surra Então volta pra casa Ô seu idiota Aqui já ganhou Pode mandar o próximo chacota De quarteto A soma do caceto não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue Aí, cê tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clã destina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Ah! Que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pão pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de noite Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade... Oh, oh, oh! Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu, hoje eu sou o mais famoso Esse meu é só seu Ele é famoso, falou que é o moral Eu não sou famoso, cuzão, eu sou atemporal Olha pro meu quarteto, tem três estadual Cê acha que é os hypado que vai ser os rugau? Sim, por isso que você é sua piada Você é atemporal, eu sou atemporada E dessa cê não passa, você não tá à toa Tomei um pau, com quantos faz uma canoa? Nada a ver Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei, mas eu sei quantas construções que criam uma rima boa E a sua foi sua mídia que chamou a plateia Cancela a temporada, badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias, então tudo bem Eu tô nas ideias, meus irmãos eu já liguei Vai tomar madeirada e confere o replay Que eu tô no sintonia também no ano que vem Tá no sintonia, isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei, no corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão, eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, minha rapaziada Aqui é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou um roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim, tem o mesmo poder É por isso que agora cê corre Nunca escutou o JP Se eu sou das transas, meu adversário morre Sem maldade, sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje cê apanha Cê apanha rumo menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles é meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as transas do rei careca Se soltar suas transas cê morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive, realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nóis tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver, ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos pode olhar seu sucesso Só que poucos enxerga Só que poucos enxerga Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazendo assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem um olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Dá o glória e os retornos De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Você não mandou uma rima nova Sem chegar atrasado pra agora tomar uma sova Se acha o melhor no sentido estético Porque eu sou um partento fantástico E você é patético Não rima nada Pode tentar Que eu sou monstro Que vai voar na jugular Você trouxe eles Você deu sua vida Eles viraram no Power Rangers Eles aceitaram chiquititas Não vai além Se é chiquitita sua mente ela mexe bem Por isso mesmo que você já para no chão O Liu Vi especialista em vacilação Pra você não entender Que isso é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Pra você entender Que aí mais cancara No final o tic tac tá batendo na sua cara Tic tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic tac pra anestesiador Tá achando o que? Cabacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganha um round Talento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do tic tac E achar o melhor aqui na noite Esquece aquele aplicativo No pescoço Mas só corte Falou de tic tac na trilha Lá que eu tô pagando as contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Cê precisa de costas Se prepara Minha palma é diferente Em vez do mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem te conhecia Maria Massana É que é o MC Que não encaixa na base O Liu Vi conhecido Por morrer em primeira fase Vai deixando o like Se inscrevendo Hoje vai ter vídeo novo aqui Rapaziada Salve aí Prado e Apolo Versus Liu Vi e Samuel Salve aí Eu queria colar aqui E sentir um pouquinho De adrenalina Mas parece que nó Não acha rima boa Desses caras Nem na clandestina Papo reto Desse jeito Já fica chato Eu não sei o que vocês querem Realmente eu acho Que eu sei Eles querem para embaixo Embaixo do pé Só que Pelo visto Lugar de verme É esse que é É E hoje esses cabaço Vai sair Maluco pedaço em Belé Maluco Tá em pedaço Liga pute o fio Pra eles salvarem vocês Vai virar tipo uma pizza Só que nem oito É em três Três Quatro Eu acerto em dezesseis pedaços Com a katana do japonês Realmente vocês vai ver Que o samurai colou Terceira vez Calma que agora Eu acerto o flow Ok Paro pra mim respirar Se odiou minha referência Porque copiou Então Eu quero até saber Se eu pegar a katana Hoje o gordinho tá com fome É Legal saber que você não é indigente E saber que a minha escada Hoje tem um sobrenome Uou A escada tem um sobrenome E também tem uma grande barriga E já que o japonês colou Pela terceira vez Eu tô com uma katana E corta a cabeça da ida Irmão Você não continua não E é por isso que é vacilão É claro que todo mundo Já conhece sua cara Quem que não conhece O gordinho chorão O gordinho chorão Que acha que a vida é um filme Mudou pra um anime Você até é um japonês Então vou falar um nome pra você Sugiro que segue-me Sugiro que cê bata Sugiro que cê parta Sugiro que me pôs omisso E tu esparta Pode todo mundo me criticar Mas precisa ser um primeiro Pro segundo Seu mal prato É É realmente irmão Porque você falou mal Mas depois cê competou Pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana Do japonês E pegue sua mão E comece a fazer rima Porque Senão Cê vai só pegado Entenda o cuzão Por isso eu sei quem é É claro que geral conhece A sana do prado Porque eu vou botar sua cara Em baixo do meu pé Terceiro 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 Que eu bato nesses caraça De que esse é o momento De quem segura o refrão Faço cê falar Mas é difícil fazer Falou que geral conhece Até o gordinho chorão Faz sentido cê Que geral conhece Até o brasileirão postou Sei que todo mundo viu Geral conhece A cara do gordinho chorão Chorando dentro do ringue Porque ganhou 20 mil Caralho Carteirada tá em dia Pede sua carteirinha De escoteiro E acenda sua fogueira Pois o lobo veio E ele tá de barriga vazia Mastigando MCs Eu tenho a dia Eu cuspo Sem heresia Eu sou o Jonga Pra todo iluminado Precisar de um frustrado Pois o trio tem três pessoas Cê não passa de uma sombra E você Dian Não sei o que Que mano com essa cara feia Aê parceiro Cê é o lobo De barriga vazia Eu o cara que agradece De barriga cheia Mano Eu bebo uma água Me hidratar Aê parceiro Eu o bato Aonde a hidratar Porque é tipo Movimento cultural Eles arrancam Nossa cabeça E nasce duas no lugar A noite mais escura Perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera Pra você Então você vai crescer Com a cabeça A noite inteira E eu vou arrancar ela Até o amanhecer Cusão Você não tá vendo Que eu faço O hip hop Por isso que é o meio fio Então você que ganha Um 20 mil Encontra com mais dois Esse ano Que eu vou matar O seu fio Vem Vai fazer questão De encostar Tomara que eu te trombe Logo na primeira fase É pra eu saber Se você é memo Tudo isso Ou se você só desenrola No papo de maquiagem Você falou Você tá reclamando Tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, você tomou uma carteirada Eu não ia morrer Como um indigente E aí, gostou do documento? Parabéns 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 Compilado Rimas decoradas De verdade Você sabe Você falou sobre maquiagem Entendo muito bem De maquiagem Tanto que contra os dois arrombados Hoje eu não vou tremer na base Que é que você me entende? Pois eu sou de verdade Um mundo diferente Com possibilidades Na minha vida Eu só tive um trio Que era foda Eu, a fome A depressão Sem maldade Eu te explico alguma coisa Nessa trilha Eu tenho um trio foda Lá em casa É eu, meu pai, minha mãe O nome desse trio Se chama família É isso que eu prego É muito além de ego Por isso eu te mostro E eu vou te falar a verdade Falou de documento E falou de maquiagem Tamanho não é documento E MC sem identidade São MC sem identidade Mas Prado É você que anda maquiado Porque você mora Numa casa de dois andar Mas só ganha batalha Quando fala que é favelado Tão pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu nunca precisei mentir Pra crescer E eu nunca precisei Te desmerecer O moleque de delineado É bem mais homem que você Homem aonde? Me diz o que que você fez Papo reto Quando que você passou o prado Cê é questão de pra cá Cê é questão de lugar Cê é questão de rimar Cê tá desqualificado Vou ter que te corrigir É uma casa de três andar Lamento É uma casa de rei Eu não ganho batalha Quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha Quando eu conto o que eu passei Prada maçã né rapaziada Só bora Deixa o like Vê se sai do telecine Cê tá igual o capitão do bop Pode fazer a cara de hip hop Sem se garantir com o crime Dos outros E o seu crime Hoje foi roubar rima Escroto Por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito Ou você quer isso mais ainda? Mas aê parceiro Cê só repara Que a hipocrisia Tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro Que ele já fazia Apontando o cara Aê Cê não entendeu parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele Com o Tep Lá do Wico Ig Sabe que é de uns dias Que ele tá roubando as minhas Mas eu não precisei de feat pra crescer Da mesma forma eu não preciso desse beat pra vencer Porque o beat é o barulho da minha mão Batendo na sua cara O que que você vai fazer? Então, cuzão Eu nunca cheguei no movimento E fiquei gritando Eu sou rua, eu sou rua Dezoito anos e eu dei um carro pra minha mãe Você tem vinte e é sustentado pela sua Pesado Valeu Achei essa engraçada E você também nunca ganhou o estadual Hoje eu piso na tua cara Igual eu pisei no palco nacional Essa dupla é cada hora E me manda o nó Não é bom moço O chihuahua morde tua canela E o teu caramelo voa no pescoço Toma calma aí moço Fica tranquilo Que eu já sei como é esse jogo E no final das contas Vocês vão ver Que eu vou apagar esse fogo Esses moleques É fogo de brasa É fogo de palha Eu sei que cê junto É infalidade Cê só precisa da popularidade 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 Demorou Mão instrumental Ai de novo O Samuel Nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu for campeão Cê me assiste pela internet Não tem maldade A rima do 90 que foi usada pelo Zezo Uma rima boa inventa Uma rima boa inventa Não tem maldade Não, 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 não Porque se essa não for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu bolso Independente Esse é o esboço Cachorro late um tanto Lá na frente Que perdeu o teu pescoço Lá Vai bater no tatame Aqui é dois vira-lato E dois cachorros de madame Então agora Respeita o tatame Sem só grita Sem tá Travando pra caralho Serem pimpane Falou que eu travei Travando Que legal Olha o magrão Novando Tomando um pau Aqui nesse potencial Falou que travou Depois que a vó Verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro E sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Tô com os caras Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai ganhar o nacional Esse mano tá perdendo Porque não é maloqueiro Por isso eu não rima Por dinheiro Irmão posso ganhar O nacional Tu tem que chegar primeiro E você quando chegou Aliás ele foi Mas esse cuzão Nunca ganhou Mas e aí Hipocrisia Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou No fio da minha cara O round inteiro Ainda não mandaram Uma rima rara Eu nunca fui pro nacional Você é baba ovo Então vai lá esse ano Pra eu te espancar de novo Então rapaziadinha Foram exatamente 31 minutos aqui reagindo Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia Vê ter vídeo novo Aqui no canal RimaSoloHD Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto É nóis Falou rapaziada